Carlos, satisfação de ter no Quindim. Primeiramente, conta um pouquinho para nós a respeito do espetáculo, só para o público que não puder vir por algum motivo. Essa modalidade de teatro que o Sete ao Interdecer vai trazer agora para essa segunda-feira, que é uma grande peça do João Cabral de Melo Neto. Certo. Também é um prazer estar no Quindim Cultural, esse importante veículo de comunicação na cidade de Pelotas. E Morte e Vida Sibirina foi um trabalho que começou na cadeira de Ensinação Teatral 2, eu sou do curso de Teatro do Fel, licenciatura, e ela é a peça do João Cabral de Melo Neto, como tu falou, trata da vida de um retirante que sai do seu local de moradia e vai até um outro em busca de uma condição de vida melhor. Sim, sim. Essa peça é em torno da década de 60, mas mesmo assim, ela não se remete muito à atualidade. Que é o que acaba acontecendo ainda, né? É, muitas pessoas, principalmente os pobres e desempregados, que saem da sua casa e vão até outro local de trabalho em busca de uma condição de vida melhor. Eu até brinco que essa peça é uma homenagem a todos os desempregados e miseráveis desse país, que todo dia tem uma vida severina, que lutam. E essa é a nossa segunda montagem, né? A primeira foi em março, na UFPEL. A gente tem essa segunda montagem aqui hoje, depois nós temos o dia primeiro na Biblioteca Municipal. E estamos à expectativa do público aí, espero que gostem. Sim. E conta pra gente, Carlos, essa oportunidade de trazer essa peça num evento tão consagrado como o Sete ao Entardecer, e agora nesse ano de 2017, que acontece aqui no Mercado Central, como é que é pra ti e pra tua equipe aí do curso de teatro, e também dessa peça, trazerem essa história pra esse grande evento aqui da cidade, que é aberto ao público? Sim. É muito gratificante quando nós participamos do Sete ao Entardecer, porque o Sete é um projeto muito importante, não só pra Pelotas, mas pra todos os municípios do Sul e do país até, porque o Sete é um fundo que financia a cultura do município. Isso, na maior parte dos municípios, isso não acontece. É muito bom salientar isso, né? Que a gente, como artista, a gente espera que os outros municípios se inspirem em Pelotas e criem também seus fundos de cultura pra que os grupos locais possam se inscrever e receber, né, aí o valor pelo trabalho que a gente produz. Sim. E mostrar pra comunidade é sempre essencial, né? A gente, como artista, a gente não gosta de ficar fechado numa sala, então quando a gente tem a oportunidade ou de fazer um ensaio na rua ou de fazer uma amostra como essa aqui de hoje, no Mercado Público, que é um local muito consagrado de Pelotas, né, onde tem um giro cultural muito forte, né, a gente percebe sábados de manhã o choro do mercado, sábado à tarde o samba, enfim, o Mercado Público é um local, um ponto cultural muito forte de Pelotas e a gente se sente muito emocionado de estar podendo mostrar pra comunidade esse trabalho que saiu da universidade, agora vem pro Mercado Público e pretende fazer um giro em Pelotas, né, e na região. Tá certo, Carlos, obrigado por essa entrevista aqui pro nosso Quindim Cultural e eu desejo em nome da equipe do Quindim Cultural um ótimo espetáculo pra vocês, que ele possa impactar o maior número de pessoas possíveis que vierem aqui e depois que vai ser transmitido pelos nossos colegas da TV Câmara e outros veículos que vão cobrir, vão repercutir também além de nós e sucesso aí. Obrigado, agradeço a cobertura do Quindim e novamente eu parabenizo o trabalho de vocês na cidade. Tá certo, valeu então. Obrigado. Obrigado.